De onde vem a saúde, se não da mente? Embora a mente necessite de um corpo forte e saudável para sua perfeita expressão no plano da matéria, no plano da ilusão, um corpo forte e saudável já é a expressão dessa mente. Uma mente conturbada, desequilibrada, resulta em um corpo conturbado e doenças, resulta em sofrimento. Mas o sofrimento não existe, ele é uma ilusão, ele é irreal. Mas há homens que sofrem, como então isso é possível? Há homens que sofrem e a humanidade em sua maior porcentagem esmagadora sofre, isso é fato. Da história das condições do homem, é um fato porque a maior porcentagem esmagadora da humanidade se esqueceu de quem é. Sem saber de quem é, como saber o que busca e o que aspirar? Então vive uma ilusão, vive o irreal, vive aquilo que não é. O sofrimento é relativo, provém da culpa e do medo. Quem não conhece sua verdadeira identidade se mantém na ilusão. Ficam à mercê dos sentimentos de culpa e de medo. Vivem inseguros e, por consequência, se apegam às coisas que estão ao seu alcance. Como vivem o irreal, enxergam o irreal, se apegam a coisas ilusórias. A felicidade e o amor são o absoluto, é real. Há homens que são felizes e a humanidade em sua menor porcentagem esmagadora é feliz. Isto é fato. Tais sublimes condições de alguns homens é um fato porque a menor porcentagem esmagadora da humanidade sabe sobre quem é. Sabendo sobre quem é, sabe o que busca e ou o que aspirar. Então vive o absoluto, vive o real, vive aquilo que é. A felicidade é real, provém do absoluto. Quem conhece sua verdadeira identidade se mantém no absoluto. Ficam à mercê dos sentimentos de amor e felicidade. Vivem seguros, pois sabem que são amados e zelados pela mente universal e, por consequência, não se apegam a nada, pois compreendem que ele mesmo possui maior valor para a mente universal. Possui a consciência de que cada ser humano já nasceu sendo uma joia inestimável do tesouro de Deus, a qual ele não abre mãos jamais. Buscar as respostas sobre quem é, onde está e para onde vai são as aspirações que conduzem para o amor e felicidade. Seguir rumo ao amor e felicidade é seguir rumo a você mesmo. Voltando-se para o silêncio da mente, você descobre você. Se libertar dos sentimentos do medo e da culpa é uma necessidade de cada homem para que viva a verdade, o real, a liberdade. Se libertar dos sentimentos do medo e da culpa é uma necessidade de cada homem para que viva a verdade, o real, a liberdade. Você é a essência. Você é a própria mente universal, vivendo trilhões de bilhões de milhões de experiências ao mesmo tempo. Ter a consciência de que você é um ser divino por si só é maravilhoso, é extasiante, não é? Contudo, todo homem é mais que uma criação divina. Você é o próprio divino que cria. A culpa e a condenação, a doença e o sofrimento, a morte e encerramento da vida, nada disto faz parte de você. A culpa e a condenação são opostas à mente universal. E acaso a mente universal tem opositor? A doença e o sofrimento são opostos à mente universal. E acaso a mente universal tem opositor? A morte e encerramento da vida são opostos à mente universal. E acaso a mente universal tem opositor? Eu e o Pai somos um, ensinou o Mestre Jesus para exemplificar que eu, você, todos nós somos um com o Pai. Mas veja, hidrogênio e oxigênio, quando interagidos, formam água. Dois ou mais elementos interagidos formam uma terceira substância. Contudo, a um olhar minucioso de um microscópio, percebe-se que cada uma das partes se mantém existentes e distintas, estando apenas interagidas entre elas. Mesmo quando, sob alta pressão e calor, se funde o carbono em L, o mesmo princípio se mantém, e a ciência dos homens, um pouco mais adiante, vai constatar isto. A única forma de ser um com o algo é sendo este algo. A única forma de ser um com o Pai é sendo ele. A culpa e a condenação, a doença e o sofrimento, a morte e o encerramento da vida, são apenas pesadelos da mente que ainda não despertou para as verdades de si mesmo, e por isso se apega a ilusões. Ilusões geralmente disseminadas por igrejas, doutrinas, religiões, governos e ciência fria, a qual cria os dogmas e tabus que encabreçam a humanidade. Acaso não são estes que pregam que o homem veio do pó e que é constituído de matéria? E desde quando você, que é o Espírito, o real e absoluto, é a matéria constituída que é mortal, ilusória e relativa? São dogmas e tabus como estes que levam o homem para a ilusão da culpa e condenação, da doença e sofrimento, da morte e encerramento da vida. Quando se desperta para a verdade que você e o Pai são um, se desperta para a compreensão de que você não é o corpo que possui um Espírito, mas sim que você é um Espírito que no momento está conectado a um corpo. Uma vez alcançada esta compreensão, se desconstrói os dogmas e tabus da culpa e condenação, da doença e sofrimento, da morte e encerramento da vida. Sendo assim, a culpa e a condenação, a doença e o sofrimento, a morte e encerramento da vida, voltam a um nada que nunca deixaram de ser. Por isso, aqui no céu, Nossa Senhora da Conceição, são em dezenas de milhares e o número de pessoas que alcançaram a cura de seus males e sofrimentos, porque simplesmente se libertaram dos dogmas e tabus que os encabrestavam no apego da ilusão, renascendo para sua verdadeira identidade. Legenda Adriana Zanotto